Desce, eu adoro quando essa bunda mexe Faz um turco enquanto eu escuto o Travis Essas notas são investidas em trippy Joias no seu pulso não te tornam hype Versus André, o hino de começo da família A batalha vai pegar fogo da liga daquela forma Jogava pro outro aí quem tá feliz Só quem tá feliz, mano Sem sangue, isso é de lei Já te trompei lá na minha quebrada Cê sabe que eu faço freestyle Que é bom ir nessa rima Não vai ter uma decorada Mas te digo amigo Sei que seu verso é perverso E agora eu vou dizer porquê E outro universo o André já habita Basta olhar pra você perceber A gente já leva sequência Frequência do meu coração Conte com a terra na incêndia Fazendo no trago do braço Cê sabe que eu tratei igual o colchão Chupando na sua mente Cê vende Agora vai ser plantada Com o resto o adquistão Porque a mente já sei que é meio quadrada Mas tá, agora eu vou tá te dizendo Cê sabe que é vini vini pin Mas cê não vai ganhar ainda E vai ter o swing Só porque seu forte Do first free E vai ter o swing Por isso que é o André Mata E o André Mata É que eu fiz É que eu sei que é um primogio do caralho E comeu um pouco de amor Mata Com o look do Marielle Hoje o suador não passa nem pro xarope Dá um xeri Ele acima do cancão Cada instrumento Já te façam que ganha Que são talentos de raciocínio Você tá vivendo nós Aqui a nós é foda Nós somos meninas que as meninas gostam É com vocês, é com vocês Silêncio no recinto Parulho para as rimas de Winnet Andrei Andei um azel meu amigo Vai que família que vota Vai pra cima e avuta Úo ô ô Úo ô ô Soi Tchiu Maredão Original Segue lá no Instagram Ele é Soficial Maredão Oficial Vez lá no Instagram Ele é Soficial Ó, tá ligado que o tio deus a guerra evoluiu Acapicou o plano do Anísio, andei já de puro E demorou parceiro, imagina é insana É gladiador de folclore de Tony, gente matou de um pato de gama Não tá ligado parceiro, mas não é impressão Eu respeito muito pro amor, aqui um dos irmãos Você tá ligado parceiro, que aqui eu tô insano Fazendo aqui pro Vila, você aqui, você tá insano Tá ligado parceiro, aqui eu caso seu filho Eu juro que ninguém pela rampa, eu juro que o rap é ruim É ruim, né? Bata, 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 bata Ele é o menino que as meninas gostam, então pode crer As meninas que curtem ele trabalham na CD Então fala, a gente vai levar no proceder Agora eu vou explicar, que eu vou ter que te dizer Mas agora eu faço o fim Andei não te acho bonito Ele falou que é Thanos, achei o pedra infinito Então a gente faz o fim pra ver já rei Um gato subriado e eu vou te fazer por ti Agora eu vou falar, então simplesmente assim Vai dar um terceiro round, meio de rimar ruim Né não? Então eu vejo, agora o que eu percebo Se era o seu desejo, batalha contra mim Agora eu quero ver, mas esquece essas decoradas O filme Vingador passou e você só rima ruim Tem, 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 tem Terceiro! 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 Vai Andrei! Se concentra, filho Ele tá assim, meu irmão O Lato A não vai ganhar Se concentra, Andrei Joga a mão pra cima, olha quebra! Vai, terceiro round! Tchau, 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 tchau Basta, tchau, tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Geral levanta a mão, geral levanta a mão Buscando, as meninos que te estão ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Buscando, as meninos que te estão ladrão Demorei parceiro que você é um hospital de maldito E porque Andrei aqui tá lidando no seu destino Você tá ligado parceiro? A alcação com o mesmo pedaço com o pedal rosto É porque Andrei aqui te mata porque ninja assassino Cê tá driblando o pensamento, mano, agora eu digo Seu freestyle é inimigo, isso da mente se esqueça Mas pra driblar um bom jogador dentro do meu campo Cê vai ter mais que rolo, cê vai levar uma caneta Demorando o parceiro que eu mando aqui no Improvijo É que André tá te matando com o Kisner per escondido Aí cê tá ligado? A minha vida eterna André é o primo da guerra, lutando pela vida eterna Você não entrega o que eu tô fazendo, mas agora eu vou dizer Se prepara, nós campera, só pra acertar você Então é assim que joga, eu vou ter que falar É freestyle ou é rap, nem os dois sabem jogar Você fala de rap, você é mais cronto Eu sei que eu fufoqueiro, gosto de cuidar da vida dos outros Você tá ligado com o terceiro, aqui eu vou me A gente estraçada na rima, eu fico em um fuzil Eu vou cuidar da sua vida, para com isso, amiguinho Eu vou tocar minha vida, tu acê, estraga sozinho Mas a gente leva na levada, já falou Diversa e fruta, se não vai levar porrada Não é o parceiro, você é o maior imbecil Pode vir mancando, que hoje você vai sair mancando Que é o Bezita Sil Tá ligado parceiro, você é o maior da gente É o primeiro clube, que não é emocional inteligente É o cano, Bezita Sil As ideias do negão É o cano, que cê já viu É só a arminha de feijão É o cano, que eu vou te dizer Nem soprando uns balões Que o seu talento vai crescer Barulho pra matar Tchá, 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 tchá Vamos lá, vamos lá Com vocês Barulho para cima de Andrei Winit Winit, próxima fase Palmas pro Andrei Quebrada Torra, velho Desce Com essa bunda no meu remex Sempre me deixando lá em cima Porque lá em cima eu me sinto tão leve Quase nas nuvens Sempre tô voando então tudo bem Usando umas coisas como o poder Todo dia agora eu tô stoned